As ervas daninhas silenciosamente vêm tirando o sono do produtor. As soluções atuais se mostram cada vez mais ultrapassadas. Por isso a CIP Canitino desenvolveu a mais inovadora tecnologia no combate às plantas daninhas. KINK, uma nova era para os herbicidas. KINK tem maior controle sobre as mais diversas espécies de plantas daninhas. E alto controle na pré e pós-emergência. Além da sua poderosa ação, KINK ainda possui longo efeito residual, impedindo o surgimento de novas plantas daninhas por muito mais tempo. Enxergue o potencial da sua lavoura através de uma nova era para os herbicidas. KINK, mais uma inovação CIP Canitino. Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao evento de lançamento do herbicida CLIC, da CIP Canitino. Para quem ainda não me conhece, eu sou Lucilene Caetano, sou jornalista e também apresentadora de TV. Atualmente apresento o programa Viva o Esporte e também o telejornal Bande Esportes News, diariamente no grupo Bandeirantes de Comunicação. Ou melhor, Bande Esportes e para todo o Brasil. E olha, antes de iniciarmos o evento de hoje, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar hoje aqui com vocês. É uma honra para mim estar com profissionais e pessoas tão envolvidas no mundo do agronegócio como vocês que estão aqui conosco hoje. E eu quero levar a vocês, através da minha apresentação, todas as informações do lançamento que faremos hoje. O agronegócio representa 40% do PIB Brasil, gerando emprego e renda. Portanto, estar aqui hoje como apresentadora para a CIP Canitino é para mim uma grande honra. E também me traz uma enorme responsabilidade, além de muita gratidão. Queremos agradecer também a presença de todos que estão nos acompanhando. Agora, vamos lá. É com imenso prazer que damos início a este encontro, que foi criado para trazer em primeira mão mais uma inovação da CIP Canitino, uma empresa subsidiária da companhia japonesa Nihono Yaku e da italiana CIP Can Oxon. Estamos no Brasil há 42 anos, fabricando e comercializando defensivos agrícolas em todo o território nacional. Sem dúvida nenhuma, gostaríamos muito de realizar este encontro presencialmente. Mas, infelizmente, ainda devido à situação atual, isso não é possível. Mas logo acreditamos que será. De qualquer forma, é importante dizer que, para estarmos aqui hoje, todas as exigências de segurança e preservação da saúde foram tomadas para que essa transmissão pudesse ocorrer preservando a saúde de todos os envolvidos. Mesmo sendo um evento online, tenho certeza que vocês irão gostar muito do que foi preparado para hoje. Queremos, com este evento, que você faça uma imersão no cultivo do milho e possa levar todas as informações compartilhadas para o seu dia a dia. Neste encontro, abordaremos de uma forma mais profunda o desafio que é controlar plantas daninhas no milho e onde o CLIC, um herbicida inovador, poderá contribuir para o sucesso da produção do cultivo do milho no Brasil. Nossa, nós estamos muito animados, hein, pessoal? Afinal, não é sempre que o mercado recebe uma inovação como esta. Muito orgulho para nós. Então, para podermos sentir vocês mais perto de nós, apesar de distantes, nós gostaríamos muito de ver como vocês estão acompanhando a gente aí de casa. Então, enviem as suas fotos para o número que está aparecendo agora aqui na tela para você, que a gente vai entrar em contato com vocês e, claro, ter esse momento de interatividade, ok? E, olha, outra informação importante é que todas as perguntas enviadas por vocês aqui no YouTube serão rápida e carinhosamente respondida pelos nossos times, né, pelo nosso time da SNB diretamente para você após o evento. E, olha, por último, é que a produção me passou que, ao final da programação, teremos o sorteio de cinco drones iguais a esses que você está vendo agora aqui na tela. Para ser sincera, eu até gostaria de participar, viu? Quem me acompanha nas redes sociais já sabe que eu estou sempre conectada e um desses drones, para mim, seria demais. Mas a direção falou que os prêmios aqui só para convidados. Então, curtam essa manhã sensacional e olhem, cruzem os dedos. Para darmos início ao nosso encontro, gostaríamos de apresentar a Cip Canitino para vocês. Somos apaixonados pelo agro. Afinal, conhecemos de perto a força da agricultura e carregamos com orgulho essa responsabilidade. Sempre nos adaptando a novas realidades e a crescente necessidade de novas soluções. Há 40 anos, a Cip Canitino oferece mais eficiência para o agronegócio. Com um portfólio completo para manejo integrado de pragas e doenças, além de bioestimulantes e maturadores. E essa cultura de inovação acontece de dentro para fora. Com uma equipe comprometida com resultados e excelência nos processos, além de investimentos constantes em segurança interna, redução de impactos ambientais e desenvolvimento de novos produtos. Um compromisso de pensar no futuro. Cip Canitino Brasil. Plantando confiança. Colhendo inovação. Nossa, que incrível a contribuição e a atuação da Cip Canitino aqui no Brasil. Bem, eu gostaria de chamar ele que tem uma trajetória de muitas conquistas e que também gosta de inovar e proporcionar o alto crescimento e também o desenvolvimento sustentável para fazer a abertura oficial do nosso evento de hoje. O CEO da Cip Canitino, Alexandre Gobi. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Pessoal, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao evento de lançamento da Cip Canitino, do mais novo herbicida para a cultura do milho, que é o CLIC. Não vou entrar em muitos detalhes do produto, porque logo em seguida nossos colegas vão apresentar para vocês o produto que está sendo lançado hoje aqui para vocês. Bom, o meu papel aqui agora é contar um pouquinho da história da Cip Canitino. Você passa o... Pode passar o primeiro zair para mim? Dá para mim aqui? Obrigado. Esqueci de pegar o passador aqui. Então, vou contar um pouquinho para vocês a história da Cip Canitino. A Cip Canitino foi criada aqui no Brasil em 2014. Ela é o fruto da união de duas grandes empresas. Da Cip Can Oxum, uma empresa italiana, europeia, presente em vários países do mundo também. E no Brasil, ela iniciou seus trabalhos como Cip Canitino em 1979. E a outra empresa que é sócia da Cip Canitino é a Nitino, uma empresa japonesa pautada em inovação, desenvolvimento de novas moléculas, novos produtos. Para vocês terem uma ideia, a Nitino, ela é a quinta maior empresa em desenvolvimento e lançamento de novos produtos, novas moléculas. Quando eu falo que a Cip Canitino é uma empresa de inovação, porque ela traz toda a qualidade e a cultura europeia das misturas, dos novos produtos, da Itália, da Cip Can, e também da Nitino, a inovação no desenvolvimento de novas moléculas. Para vocês terem uma ideia, esse ano, há seis meses atrás, no fim de dezembro, nós lançamos um novo produto no Brasil, que foi o Takumi, um inseticida, e hoje estamos lançando o CLIC, que é uma herbicida para a cultura do milho. Nos próximos seis meses, iremos lançar mais dois produtos no mercado brasileiro. Enfim, estamos fortemente empenhados em trazer cada vez mais inovação em produtos desenvolvidos para a realidade brasileira, produzidos aqui no Brasil, na nossa fábrica que fica em Minas Gerais, no município de Uberaba, e temos muito orgulho disso, sabe? Uma empresa que está começando uma atuação forte na área de inovação, trazendo novas tecnologias para o mercado, e ajudando o brasileiro, o produtor brasileiro, a produzir mais, com produtos mais modernos, e ajudar a alimentar o mundo todo, que vocês sabem que é uma necessidade atual hoje. Então, mais uma vez, muito bem-vindos à nossa reunião, obrigado pela presença de vocês, e agora vamos tocar para frente, e vamos ver o lançamento desse nosso novo produto. Deu uma engasgada aqui. Muito obrigado, pessoal. Eu chamo a Luciene aqui de volta para dar continuidade aos trabalhos. Bom dia. Obrigada, Alexandre, por compartilhar um pouco sobre essa grande empresa, que é a CIP Canitino. E, olha, seguindo com o nosso lançamento, temos o prazer de convidar um dos grandes nomes do Planejamento Estratégico do Agronegócio Brasileiro e Mundial, professor da USP de Ribeirão Preto, e também da EASP FGV de São Paulo. PHD em Administração pela FEA USP, o doutor Marcos Fava Neves, que abordará o tema perspectiva e também análise de mercado do milho. Bom dia, pessoal. O que é, o que o milho precisa no Brasil? Então, para isso, vamos respirar. quatro respiradas, porque o milho tem quatro grandes consumidores. Quem são? Nós, pessoas, os animais, as fábricas de etanol de milho e a exportação. Não tem espaço no milho para plantas daninhas, pragas e outros. Esse é o ponto que eu queria discutir aqui com vocês. Então, vamos lá juntos. Primeiro, aproveitar essa chance que me dá a CIP Canitino para conhecer mais vocês, para estarmos juntos a partir de agora, todos os dias. Vocês têm aí o meu site, doutoragro.com, e o meu canal no YouTube, que eu gostaria de ter agora mais mil, dois mil seguidores. Vocês têm aí um vídeo novo por semana sendo colocado. Usem à vontade. Tudo bem? Pergunta agora. 20 anos como engenheiro agrônomo. Foram legais ou não para esse que vos fala? Estou completando agora 30 anos de agrônomo. Não estou mentindo para vocês, não. Não parece. Parece cinco, não é? Mas não é, não. Vejam os nossos números, pessoal, para vocês ficarem encantados com o que a agricultura brasileira entregou e agradecer, não só, todos vocês, produtores, CIP Canitino, executivos e todos nós. Vejam só que coisa maravilhosa. Começa com a soja. 4 bilhões de dólares, 35 bilhões de dólares 20 anos depois. Olha as carnes, olha o café, olha o desempenho que vocês, nossos agricultores, conseguiram entregar. Vocês me encantam, vocês são meus ídolos. Essa que é a verdade. Agora olha do lado direito para quem que a gente está vendendo os nossos produtos. Vejam a China, gente, que coisa impressionante. De 500 milhões de dólares para 34 bilhões de dólares comprados no Brasil. Nem vou dar para vocês o número desse ano, hein? Vocês vão ficar ainda mais assustados. Reparem também nessa tabela os outros países emergentes. Olha que coisa bacana aqui, olha. Vão vendo junto comigo. Coreia do Sul, Vietnã, Hong Kong, Turquia. Olha só, pessoal. Não compravam nada do nosso país, do nosso agro vitorioso em 2000. Olha aqui em 2020. 1 bi, 2 bi, 2 bi e meio. Essa é a nossa segunda China, gente. Essa é a nossa segunda China. É para onde vai o nosso milho que vocês estão produzindo. Esse milho que eu precisei dar aquelas quatro respiradas, porque nós precisamos eliminar o quinto consumidor de milho. Nesse momento em que o milho toma essa seca incrível, que está atrapalhando, que vocês viram os preços chegando a três dígitos, começaram a cair agora por conta do dólar, por conta da produção americana que deve vir forte. A gente vai falar isso daqui a pouco. Mas não pode, nós não podemos perder milho para essas questões todas extratoras de valor dos produtores. Então, vocês estão vendo aí a chance que o Brasil tem um passado maravilhoso, que eu devo os parabéns para vocês, produtores, que estão acompanhando aqui o evento da CIP Canitino. E vamos olhar agora um pouquinho o que é a performance do milho, especificamente. Então, eu trouxe um quadro resumo para vocês. Ele vai para a tela toda agora, para que vocês possam acompanhar. E nesse quadro, pessoal, eu gosto muito desses quadros, eu trabalho com esse quadro para cada cadeia produtiva. Vocês têm ali o milho, produção, milho, exportação, à sua direita, importação e o consumo. Pode parecer que está poluído, mas na hora que você acostumar com esse quadro, você não vai mais soltar dele, não. Porque ele te mostra quem faz, quem compra, quem importa, quem exporta, de uma forma resumida, te traz acumulado. E aí vocês vão ver que, basicamente, nos mercados das commodities, nós temos sempre quatro países que mandam, quatro que produzem, quatro que exportam, quatro que importam. É fácil de entender quando você coloca esse quadro todo junto. Olha o milho que bacana, 2010, 2011. Acompanhe comigo lá na produção, na sua tabela do lado esquerdo, no alto da sua tela. Olha lá o Brasil. 57 milhões de toneladas para uma expectativa próxima a 120 milhões de toneladas. 120 milhões de toneladas é o que vocês vão plantar, se Deus quiser, a partir de setembro e com chuva e com boas condições. Com isso, o Brasil vai chegar a 10% da produção de milho no mundo. No caso da exportação, que é essa tabela aqui, o dado do Brasil, deixa eu achar o Brasilzão nosso aqui, de 11 milhões de toneladas para 40 milhões de toneladas, chegando a 20% do que é importado pelo mundo de milho já vem do Brasil. Pô, que orgulho, não é? O que vocês fizeram, o que vocês vão fazer nessa próxima safra. Isso tudo o que significa? É dinheiro entrando, movimentando a nossa economia, trazendo interiorização desse desenvolvimento. E o mais importante, que o agro é o campeão do quê, gente? Do quê? Em criar oportunidades para as pessoas. É isso que a gente faz. Ao trazer 100 bilhões de dólares de exportações por ano, e esse ano já completamos 50 bilhões com cinco meses, você já pensou se continuar esse ritmo que nós estamos? Nós vamos para 120 bilhões de dólares trazidos esse ano. Há um câmbio médio de cinco, põe aí 600 bilhões de reais. É quase 1,7 bilhão de reais por dia o que o nosso agro está trazendo. Então esse quadro aí, o quadro do milho, que vocês têm esse resumo, organizações trabalhando bem, Abramilho, Anec, todo mundo tentando fazer com que essa produção cresça e a gente tenha o necessário choque de oferta. Porque o milho hoje é a bola da vez. A soja está um pouco mais garantida. Agora o milho, eu tenho um pouco de preocupação e eu vou comentar com vocês o porquê que o milho é a bola da vez, tanto que ontem, no plano safra, foi dada uma atenção especial para o milho também. Vocês acompanharam o lançamento, nós vamos ter um pouco mais de recursos à disposição, pelo plano safra. Esse recurso vai comprar menos, lamentavelmente, porque eu sei da inflação de custos que vocês tiveram na agricultura. Isso vai demorar pelo menos uns oito, dez meses para começar a cair. Vai ter que ter influência do câmbio e tal. E aí me leva a principal preocupação que eu queria deixar com vocês, produtores de milho, as pessoas todas que estão ouvindo aqui, interessadas nesse novo clique que vem aí para ajudar a nossa produção. E eu vou comentar com vocês a preocupação. Mas, gente, observem nesse gráfico a revolução que vocês trouxeram para a gente em termos de evolução diária, de produtividade, de bilhões que vocês conseguiram movimentar. E aqui o enorme crescimento que nós tivemos com o segundo uso diário do Brasil. O milho é um caso mundial, é um prêmio Nobel pela questão da capacidade de usar uma área outra vez e entregar alimentação para as pessoas. Então, realmente, um resultado belíssimo isso que foi conquistado. O Brasil, na minha opinião, pessoal, vai ter que aumentar, nos próximos dez anos, 15 milhões de hectares de grãos. Não acho difícil fazer isso, porque os senhores aumentaram 2,7 milhões de hectares novos da safra passada para essa que nós estamos colhendo agora. E, na minha opinião, os senhores vão agregar mais 2,5 milhões de hectares agora, em setembro, em relação ao seu plantio de setembro de 2020. Então, isso significa algo inédito no mundo, gente. O Brasil agregou 5 milhões de hectares novos em dois anos. Isso é algo inédito. Por isso que está essa pressão sobre as cadeias produtivas de insumos e essa loucura toda para a gente conseguir normalizar de novo. Nós estamos num momento onde as commodities no mundo estão com o preço mais alto dos últimos dez anos. Em dólar, quando você converte ainda em reais, vocês estão vendo isso, tudo que trouxe. Também traz problema, como essa inflação, aumento do preço de terra, de arrendamento, tudo que não é bom para o agro. Nós vamos ter que trazer uma normalidade de volta e depois eu vou falar para vocês quando que eu acho que essa normalidade chega. Então, o desempenho dessa cadeia é absolutamente sensacional. Vocês têm aí alguns números. O valor bruto da produção, 136 bilhões. Quanto que a gente exportou? Olha lá no cantinho. Quase 6 bilhões de dólares. 500 mil pessoas empregadas. Saldo positivo da balança comercial nos últimos 10 anos, 48 bilhões de reais. São números sensacionais que a cadeia do milho tem entregue aí para o Brasil, que eu procurei nesse quadro com a ajuda do Vinícius Cambaúva, que trabalha comigo aí nessa questão do milho, para trazer para vocês esses números impressionantes aí. Então, fiquem orgulhosos por isso que nós fizemos. E agora eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre o futuro. Vale a pena investir no milho ou não? Abandona o milho. Vou fazer outra lavoura. Vale a pena ou não? Vamos conversar isso com vocês agora. Primeiro, projetando a expectativa do consumo mundial de carnes. Carnes. Estão vendo aí? Alguém não gosta desse gráfico? Só quem tiver com computador de ponta cabeça. Porque quem está com o computador do jeito certo está gostando de ver esses gráficos aí, que mostram para onde vai o consumo de carne suína, para onde vai carne de frango no meio e para onde vai carne bovina até 2030. Vocês estão acompanhando aí comigo, né? Todos precisam de milho ou não? Precisam de milho o que vocês estão fazendo. É muito interessante ver isso aqui. E esse gráfico que está do meu lado, esse aqui é o mais assustador. Vamos dar uma alegria para os pecuaristas que estão vendo aqui a carne bovina. Eu estou aqui chegando em 2013, 14. Vocês enxergaram o meu dedo aqui, né? 2014. Até 2014, pessoal, carne de boi era igual caranguejo, andando de lado. Aí esse fenômeno aqui acontece principalmente por causa do mundo asiático, que vai experimentando bife, vai gostando de bife e vai precisar de mais bife nosso. Portanto, milho, silagem, morro acima pelo consumo das carnes. Fiquem contentes com isso. Grão para as pessoas, grão para a exportação, grão para as carnes. E, ô Marcos, faltou você falar do negócio do biocombustível, né? Porque você precisou dar quatro respiradas na hora que você entrou aí, que você estava com falta de ar. E a quinta respirada para tirar a questão das daninhas da frente, né? Botar um pip em cima dela lá para tirar isso daí. E agora nós estamos com a questão do biocombustível. Biocombustível vai puxar milho ou não, pessoal? O que vocês acham? Aqui na nossa manhã feliz, CIP Cagnitino, trazendo inovação para o agro-brasileiro. Vamos comigo lá no gráfico, lá de cima da esquerda? Projeta maior aí, turma, por favor, para que todos vejam. Show! O gráfico da esquerda mostra o consumo de milho nos Estados Unidos para misturar 10% de etanol na gasolina. Bom ou não o resultado? Estão consumindo 140 milhões de toneladas. Nós, produtores de milho aqui no Brasil, até produtores de grãos, temos que torcer para que os americanos ampliem cada vez mais o uso de etanol na sua gasolina. Por outro lado, não pode ter nenhum retrocesso lá, que atrapalha a gente. Na direita aqui, mais uma vez, eu estou sempre perto da China, né? Aqui vocês estão vendo a China com verde escuro, é onde eles já estão adotando 10% de etanol de milho na gasolina e vem descendo, né? Aqui para outras províncias. Depois vocês têm aqui a Índia, que vai passar a... É a melhor notícia, provavelmente, estrutural para o agro-brasileiro esse ano. E a Índia misturando 20% de etanol. Já em 2023, ela está misturando 7,5% esse ano, 10% ano que vem, vai para 20%. Por que isso é bom? Porque a Índia vai usar milho, vai usar outras culturas, vai usar cana, principalmente para fazer etanol. E isso vai tirar esses produtos do mercado mundial, vai abrir mais chance do nosso Brasil aumentar a sua exportação e a sua participação. E também aqui no Brasil, um assunto que eu adoro é o etanol de milho. Que vocês, produtores de milho, estão sentindo que essa boquinha das quatro boquinhas consumidores, porque a quinta boquinha, a planta daninha, nós vamos matar as quatro boquinhas consumidoras, vocês têm aí o etanol sendo usado para combustível no Brasil. 5%, 5 milhões de toneladas, perdão, de milho, e vai chegar a 20 milhões de toneladas em 2030, sendo usadas de milho. Muito, muito legal essa possibilidade, até pelos pontos interessantíssimos que o etanol de milho traz dentro de um conceito moderníssimo da agricultura mundial, que é o da economia circular. Então, o que significa isso? Marcos, por que você gosta do negócio do etanol de milho, junto com a cana? Por quê? Porque você injeta desenvolvimento na veia de uma região. Você imagina um local que, por exemplo, tem uma usina de cana, e eu acompanhei alguns projetos já no Brasil nessa área, do lado você coloca uma usina de etanol de milho, você processa a cana, você tem o etanol, o açúcar e o bagaço, a usina de milho não tem eletricidade, ela precisa comprar a cavaco ou pegar a energia da rede, a hora que você colocou ela do ladinho de uma usina de cana, a eletricidade, a cana entrega para o milho, você entra com a tonelada de milho, resumidamente, sai 400 litros de etanol, 330, 340 quilos de DDG, DDG vai para o gado, o gado come aquilo do lado, confinamento do lado, o gado come, você não tem transporte de longa distância de ração, está ali uma parte importante do seu lado, o gado come, o gado gera um monte de esterco, esse esterco vai para biogás, biometano, e depois para fertilizante na cana e no milho. Olha que coisa sensacional que é essa integração, por isso que eu tenho acompanhado e gostado dessa história toda, como um caso de Harvard, vamos dizer assim, um caso da agricultura mundial. Impressionante. Então, o que a gente tem para dizer aqui é o seguinte, o Brasil vai continuar aumentando as suas exportações de milho ou não? E quem vai comprar esse milho? Também convido vocês a olharem esses gráficos aí, e pergunto para vocês, vocês são bons? Mais uma vez, quem não está achando, está de ponta cabeça, acerta o computador, são ótimos. Olha a importação de milho morro acima, e a exportação de milho morro acima também. Quem que é o amarelo? No gráfico da direita. São os americanos, não é? Olha lá. E quem que é o Brasil ali? É o azul clarinho. Então, eu acho que, a depender do esforço de vocês, de uma política adequada no Brasil, nós temos condição, no milho também, de fazer o azul clarinho passar o amarelo na distância até o ano de 2030. Esse é o nosso desafio, lançado aqui para vocês hoje. Em 2030, eu quero o Brasil maior exportador mundial de milho. Maior produtor dá para a gente ser? De jeito algum. Vocês olharam lá na tabela e viram quanto a China produz, quanto os Estados Unidos produzem, mas exportador nós vamos ser o primeiro no milho também. Vamos trabalhar para isso. Está lançado o desafio para vocês, nossos queridos produtores. Bom, antes de terminar com uma mensagem importante para os produtores, eu queria comentar a situação de momento. Por que nós observamos essa subida de preço? Isso é muito simples de entender. É a oferta que não encontrou direito à demanda, porque a demanda mundial de grãos, pessoal, vem crescendo 40 milhões de toneladas por ano. Isso é bom ou não para o Brasil? É ótimo. Quem achou que é ruim porque não ouviu direito. 40 milhões de toneladas por ano é o que cresce a demanda mundial de grãos. Se nós fizermos 120 milhões de toneladas de milho nessa safra ser plantada em setembro, significa o quê? Que a cada três anos o mundo precisa de mais uma safra de milho inteirinha do Brasil. Três anos, uma safra de milho só para encontrar o crescimento da demanda mundial. E agora desequilibrou, como vocês estão vendo ali. Nós estamos com uma oferta menor do que a demanda. O Brasil é culpado disso, também por conta da seca que nós estamos atravessando aqui, que já tirou umas 15 milhões de toneladas, que é da nossa estimativa de safra, que é esse quadro que vocês estão vendo aí. Presta atenção no milho, que judiação. Não podia ter acontecido o que aconteceu. Num momento tão bom para as carnes no mercado internacional, num momento tão bom de preços, que judiação, agricultores que fizeram investimento e não estão colhendo o que precisava, o que estava na expectativa, por conta dessa situação climática que nós estamos vivendo. Então, esse é um ponto. O que vocês teriam que observar agora, antes de eu falar a minha última informação para vocês, como que o produtor vai vencer? Deixa eu fazer um resuminho, então, do mercado, para que vocês se preocupem um pouco, porque nós estamos vivendo um momento, pessoal, incrível da agricultura brasileira e mundial, das nossas vidas. Eu costumo falar que são os três Vs. Variáveis variando violentamente. Quem é que diria que, no meio da pandemia, isso tem a ver com o preço seu, no meio da pandemia, nós vimos que o petróleo é 75 dólares o barril. O petróleo, o ano passado, foi para preço negativo. Vocês vão lembrar disso. Passou a ser um bem indesejado, engraçado até. Hoje você está com essa situação impressionante. Então, é assim, gente, assustador o que está acontecendo. Vocês têm que tomar muito cuidado, porque agora vocês estão com o investimento inflacionado e eu tenho certeza, eu sempre falo aquilo que eu penso, eu posso errar, mas se você falar o Marcos, fala o que ele achava mesmo naquele momento. Quando vocês forem, primeira safra, colher esse milho, janeiro, fevereiro, março, e também o segunda safra, na minha opinião, vocês terão preços menores. Então, toma muito cuidado com a sua estratégia agora, justamente para poder tomar as decisões adequadas, porque isso, na minha opinião, vai acontecer. Eu não acho que os Estados Unidos vão ter frustração de safra, aparentemente o clima vai ser interessante. A frustração brasileira já está precificada, vocês viram lá no quadro da Conab, ela já derrubou a gente praticamente 15 milhões de toneladas, o que era esperado. Nós temos agora o Real caminhando para baixo, vocês acompanharam, ontem pela primeira vez abaixo de 5, já tinha tocado um pouquinho abaixo de 5 na outra semana, mas eu acho que ele vai vir mais para baixo ainda, porque o Brasil aumentou a taxa de juros, nós estamos num momento de franca aceleração da economia brasileira, essa é a bela surpresa, aqui para falar para vocês, se Deus quiser a gente conseguir acelerar a vacinação, essa economia engata um tranco agora no segundo semestre, o ano que vem, que faz tempo que a gente não vai ter visto dois anos de crescimento como esse que a gente vai ter. A gente corre o risco de ter uns 13%, uns 5,5% esse ano, 6,5% o ano que vem, e aí com isso trazer de volta a normalidade para o Brasil, reduzir esse desemprego horroroso, e trazer as pessoas com oportunidade, o setor de serviço precisa voltar, ninguém aguenta mais essa dificuldade. Então, isso tudo faz a gente crer numa valorização do real, tomar um pouco de cuidado com a inflação, que está me preocupando aí também, por isso os juros um pouquinho acima, fiquem de olho, porque a gente, antes de mais nada, é torcedor de vocês, vocês têm que tomar um pouco de cuidado com investimentos, vão fazer em setembro, e aí com isso eu fecho com o último quadro que eu queria comentar aqui, que é o quadro dos vitoriosos na agricultura. Fiz questão de colocar ali no centro do triângulo, CIP Canitino, porque essa é a mensagem de agenda que vocês levam. Marcos, o que você falou até agora aqui? Eu falei que vai crescer, que nós temos chance, muita gente vai ganhar, morro acima mercado de carne, morro acima mercado de biocombustível, morro acima mercado dos humanos, morro abaixo, planta daninha, pragas, doenças, outras coisas, morro abaixo, eles não podem tirar valor nosso, mas quem é que vai vencer na agricultura? Então eu fecho com esse quadro, que tem três características, na minha opinião, muito importantes, para o produtor que vai vencer, para quem eu torço. Primeiro ponto que está no lado do triângulo, aí no canto esquerdo do seu computador, comportamento financeiro. Então, até então, dei boas notícias, agora vem uma agenda de trabalho para vocês. Por que a agenda? Tira uma foto dessa tela, e você, produtor, tem que melhorar em todos esses itens aí. Eu vou ficar contente que a mensagem do dia de hoje vai ser passada. Vocês têm que melhorar em todos esses itens. Certo? Comportamento financeiro. Gente, cuidado com dívida, mantenha o caixa em ordem, para poder tomar decisão na hora certa. Decisão sempre inteligente, dirigida por uma atenta análise dos mercados, e uma coisa muito, muito, muito importante, que é aquele item, penúltimo item. Cuidado agora. Vocês têm que ficar melhores antes de ficar maiores. Vou repetir. Você tem que ficar melhor antes de ficar maior. Porque eu vi muita gente no agro brasileiro, em todas as cadeias, ficar maior e tombar. Certo? Então, primeiro, eu vou construir margem, primeiro eu vou adotar pacotes, eu vou melhorar, daí eu vou expandir. Cuidado com expansão em épocas inflacionadas. Pode ficar pelo caminho. Guardaram o primeiro? Segundo, excelência de lavoura. O cara é espetacular naquilo que ele faz. Você olha, é ali, é olho clínico, olho do dono, usa tecnologia, muda, está aqui assistindo, está fazendo reflexão, está anotando, vai prestar atenção nas apresentações seguintes, que vão mostrar o benefício do uso do produto. Frequenta evento, gestão por metro quadrado, sustentabilidade. Nunca está satisfeito. O cara que sempre quer melhorar. Então, primeiro, comportamento financeiro. Segundo, a minha lavoura é um brinco e o terceiro é o negócio do custo, gente. O negócio do custo, deixa eu vir aqui para vocês poderem olhar, gestão na unha, controla tudo, coleta e administra todos os dados. Eu sei que tem muita gente que está me ouvindo, não faz isso. Todo o dado registrado, hoje você tem tecnologia para fazer isso, barata, cada vez mais à disposição de vocês. Nada de vazamento. Detalhes, todos os detalhes importam no seu controle. Não caem na armadilha da urgência. Valores, o valor que você tem como produtor, o valor que você tem como empresário, presidente de cooperativa, de revendas que estão assistindo. Pô, os teus valores é de toda organização. O cara que está lá na ponta, o cara de vendas, ele tem a cultura da tua cabeça, da tua organização, daquilo que você tem na tua empresa. formando talentos, formando a sucessão e principalmente compartilhando resultados. Eu gosto muito disso. Eu conversei com vocês aqui hoje, como professor, tanto na USP quanto na FGV, mas também como empresário. Eu tenho empresa, sou empresário, eu sei o que é um resultado financeiro, que tem que ter entrada, saída, a gente administra. Então, eu estou dando para vocês três características que eu acho absolutamente fundamentais e focando no ponto de que você tem que motivar a sua equipe. Aqui, compartilhar resultados, compartilhar resultados, porque aí, gente, todo mundo vai ter uma motivação muito maior. Sabe? Então, isso que é que eu queria entregar para vocês aqui. 30 anos como agrônomo, uma alegria brutal. Muito obrigado por ter trabalhado com vocês e visto um Brasil chinês, um Brasil desse interior, dessas cidades, que eu não preciso falar de onde vocês estão assistindo agora. Uma loucura o que vocês fizeram por esse país. Temos 30 anos pela frente, belíssimos, com muita oportunidade, mas não é todo mundo que vai conseguir, principalmente porque as pessoas têm que seguir isso que a gente está falando aí. Eu queria concluir. Vocês falam, pô, Marcos, sacanagem, você vinha vindo bem até agora, você não estourou o seu tempo, você não estragou o evento e agora, no final, você vai pôr livro à venda. Porra, que acabou, né? Acabou. Jogou no lixo aí a apresentação. Não, de forma alguma. Estou mostrando para vocês o nosso novo lançamento, Ferramentas para o Futuro do Agro. Por que eu não estou fazendo propaganda? Porque é de graça. Vocês podem entrar aí nesses sites todos, da Amazon, da Google, da Apple, baixem, e ali vocês têm todas essas ferramentas para a gente melhorar e galgar a posição reservada ao Brasil, que é a de fornecedor mundial sustentável, porque é a agricultura mais sustentável do mundo, fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos, como a nossa roupa, o nosso calçado, a nossa mesa, a nossa porta, o tabaco, papel e celulose, enfim, tudo isso daí. Queria então agradecer a CIP Canitino por esse convite, vocês têm os meus contatos, a partir de agora, diariamente nós estamos juntos, espero que vocês tenham gostado e lembrar sempre assim, ficar melhor antes de ficar maior, tá bom? Valeu pessoal, um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa manhã. Bom pessoal, lembrando que tem a interatividade, você pode participar conosco, a gente vai colocar o número na tela aqui pra você agora, porque a gente quer saber de onde você está acompanhando a gente, então mande a sua foto, seu nome, seu telefone, pra que a nossa produção também depois possa entrar em contato com você e claro, passar mais informações desse nosso lançamento, o herbicida CLIC, aqui da CIP Canitino. A gente aguarda as suas fotos aqui e a sua mensagem. E olha, agora a gente agradece, claro, ao professor Marcos pelo seu tempo e também pela belíssima aula. Continue conosco aqui, pois temos agora como próximo palestrante o engenheiro agrônomo, graduado pela Exalc, PhD em Whitsize, pela Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, professor Pedro Cristópolis, falando sobre os desafios no manejo de plantas daninhas na cultura do milho. Então a gente agradece. Obrigada pela presença, professor. O estúdio é todo seu. Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. E para mim é uma satisfação enorme ser o palestrante após o Fava. Eu fiquei realmente impressionado e gostaria de pegar um gancho na fala do professor Fava e que ele comentou. Nós precisamos produzir mais por menos. E eu queria complementar ou modificar essa frase. Nós precisamos produzir mais com menos. Menos perda de produtividade pelos fatores redutores de produtividade. Qual é o nosso único caminho depois desse cenário que o professor comentou com a gente? é altas produtividades. Nós temos que ser eficientes na produção. Nós temos que obter altas produtividades. E para isso, nós precisamos evitar que a planta daninha roube a nossa produtividade. Então, o nosso objetivo, meus amigos, com essa apresentação, é mostrar para vocês como nós vamos vencer os desafios do manejo de plantas daninhas, que é um dos nossos principais redutores de produtividade. Saber utilizar a adubação, saber utilizar os fatores incrementais de produtividade, você, produtor, sabe muito bem. Mas uma coisa que nós estamos pecando para atingir esse objetivo que o professor Fava nos comentou de alta produtividade é como controlar as plantas daninhas. Então, a nossa ideia durante esses 20 e poucos minutos é falar para vocês das plantas daninhas de difícil controle que nós temos dentro da cultura do milho, a mato-competição precoce e as perdas de produtividade, e no sistema de produção atual, onde o milho da segunda safra é com certeza o mais importante dentro da cultura, como entregar a área no limpo para o sistema de produção que depois vem, que é a soja, não receba um sistema com plantas daninhas perenizadas, plantas daninhas resistentes. E, por último, nós temos que manejar o banco de sementes. Então, eu até vou utilizar aqui o mesmo gráfico que o professor Fava mostrou para vocês. E agora eu vou dar aqui mais uma perspectiva agronômica. Por que esse cenário aconteceu dentro da cultura do milho? Ou seja, nós tivemos aí, inicialmente, a predominância do milho safra, e depois nós fomos substituindo o milho safra pelo milho de segunda safra. Isso foi em decorrência do aumento do valor da soja. A soja se tornou um produto de maior, digamos, vantagem para o produtor. E hoje nós temos essa situação em que o milho de segunda safra é, com certeza, o mais importante. Mas isso fez com que o produtor, antes desse cenário atual, transformasse o milho de segunda safra em uma cultura de baixo investimento. Mas acho que ficou bem claro para a gente na palestra anterior que nós temos que dar mais importância, nós temos que investir mais na cultura e evitar as perdas de produtividade. Produtividade essa, que graças a vocês, como bem o professor Marcos comentou, graças a vocês nós tivemos um incremento de produtividade ao longo dos anos e hoje, salvo alguns intempéries climáticos, como está acontecendo esse ano, mas o milho segunda safra praticamente tem a mesma produtividade. Então nós precisamos dar importância a essa cultura. E o manejo de plantas daninhas começa como? Tudo começa com a dessecação. A dessecação das plantas daninhas antes de você fazer a implantação da cultura. E, na verdade, essa dessecação é uma situação onde a gente tem uma flora daninha muito diversa, com predominância de folhas largas, aí representada algumas plantas daninhas importantes, como no caso a buva, como no caso as gramíneas, que às vezes são resistentes aos herbicidas. E também, quando nós vamos implantar a cultura do milho, o que acontece? Nós temos um banco de sementes muito, muito abundante, um banco de sementes que está apto a germinar. Então, a cultura do milho é implantada, meus amigos, num cenário de alta infestação de plantas daninhas. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a dessecação. E aí que já vem o primeiro desafio na cultura do milho. Fazer essa dessecação bem feita. Evitar que as plantas daninhas que estão presentes na área, quer seja no milho safra ou no milho safrinha, entrem dentro da cultura. Então, o que acontece? Essa dessecação deficiente, muitas vezes, faz que a gente implante a cultura em plantas daninhas que são de difícil controle e plantas daninhas que apresentam um alto potencial competitivo. E essa é uma situação extremamente indesejável se nós pretendemos obter milhos de alta produtividade. necessidade. Então, o que vai acontecer quando nós implantarmos a cultura? Se nós não fizermos um manejo preventivo dessa planta daninha, nós vamos iniciar o ciclo da cultura, por exemplo, num V2, como está aí, já com as plantas daninhas em estádio de desenvolvimento e provocando perdas de produtividade significativa. o risco de nós aplicarmos um herbicida pós-emergente aí, mesmo que ele seja 100% eficaz, é muito grande da gente ter essas perdas de produtividade tão indesejada no cenário atual na cultura. Então, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é um dado de pesquisa mostrando o quanto essa competição inicial das plantas daninhas pode interferir na produtividade. Veja, meus amigos, aqui são dois dias após a emergência da cultura, nós já temos perdas de produtividade. Aqui são oito dias após a emergência das plantas daninhas, nós já temos 6% de perda de produtividade. Então, meus amigos, pensando no cenário que o professor nos comentou anteriormente, 6% de uma produção de 150 sacas de milho por hectare dá 9 sacas. Se nós pensarmos num cenário para facilitar nossa conta de R$ 100 a saca, que é um preço muito bom, é R$ 900. Então, você veja, oito dias de competição após a emergência nos dá R$ 900 de prejuízo. Eu não preciso nem fazer conta, como o professor Fava fez, do quanto isso significa na sua economia. Então, nós precisamos controlar a planta daninha antes que ela efetivamente comece a interferir na produtividade. Aqui eu peguei um dado um pouco mais elaborado da literatura, que é o uso de graus dias, em termos de competição, como é que essa competição ocorre em termos de graus dias. Eu não vou explicar exatamente o procedimento, mas o importante é a gente concentrar um pouquinho nessa coluna aqui. Então, veja, 18 dias de competição que dá 135 graus dias, nós temos uma perda de 2,5%. Veja se o produtor, ao invés de controlar aos 18 dias após a emergência, ele retardar dois dias e for para 21 dias após a emergência, a perda já aumenta para 5. Se ele retardar mais três dias, essa perda de produtividade sobe para 10%. Então, você veja, três dias de atraso no momento da aplicação do herbicida de pós-emergência pode lhe dar até 10% de perdas. Vocês trabalham no campo, vocês sabem como é difícil programar atividades de campo, programar a execução das operações na hora certa. E se eu tiver um atraso de seis dias na aplicação do herbicida, eu caio a produtividade em quase 10% em seis dias de atraso. Se um pulverizador quebrar, se qualquer eventualidade, o funcionário não possa fazer a aplicação no momento certo. Então, esse é um ponto importante. E eu ilustro esse ponto nessa situação. Esse é um ensaio de campo onde a gente vê aqui o milho com o pré-emergente aqui em cima e aqui o pós-emergente. Então, veja o risco que nós estamos correndo nessa situação. Primeiro, será que o pós-emergente vai dar conta do recado de todas essas plantas daninhas presentes na área? Será que eu já não tenho perda de produtividade nessa situação de aplicação? Então, o residual, meus amigos, te dá uma grande segurança. Diversificar o herbicida junto com herbicidas de ação pré- e pós-inicial é muito importante. Hoje, o que o agricultor faz? Ele vai aplicar no V4. Isso é o que se vê na prática, aplicação no V4. Olha a situação nesse cenário que a gente está criando para vocês. Você tem plantas já desenvolvidas que não foram controladas lá na dessecação. E novos fluxos aqui embaixo, que você vê das plantas daninhas aqui embaixo, que ficam, digamos, com efeito guarda-chuva das plantas aqui em cima. Então, você vê, essa aplicação em pós-emergência vai ser, com certeza, ineficaz para essas plantas pequenas que têm efeito guarda-chuva e para essas plantas grandes, que muitas delas são resistentes ao herbicida porque você já perdeu o seu controle lá na dessecação. Então, isso nos dá uma indicação que o uso associado do pré-emergente ou o pré-emergente com a ação de pós-emergência inicial é muito, muito importante. Você preserva o potencial produtivo da sua cultura. Isso é muito importante. Nós vimos que altas produtividades hoje é essencial para que a gente tenha viabilidade do negócio. Flexibiliza a aplicação do herbicida pós-emergente, melhora o pós-emergente em termos de eficácia e muitas vezes até a gente tem a possibilidade de reduzir doses e tornar o seu manejo mais econômico. Controla plantas daninhas resistentes e, finalmente, diversifica o mecanismo de ação dos herbicidas que você está usando no sistema. é óbvio que toda tecnologia precisa de atenção. Nós temos que trabalhar com cuidado com relação à condição hídrica do solo no momento da aplicação, o comportamento do herbicida na palhada, o carry-over para culturas subsequentes e o estádio da planta daninha no momento da aplicação. Então, meus amigos, essa é uma situação muito, muito interessante que a gente pode observar. Você vê aqui que foi feita a aplicação nesse milho de um pré-emergente. Então, você vê que o milho provavelmente está no V3, V4, 24 dias após a aplicação e isso te dá todos aqueles aspectos que nós mencionamos no slide anterior. Flexibilidade. Se você precisar aplicar aqui um herbicida pós-emergente, um glifosato, você tem, com certeza, muita flexibilidade, a planta daninha vai estar em um estádio inicial de desenvolvimento, você vai poder utilizar doses menores. Então, esse é um ponto, eu diria, fundamental. Bem, aí a cultura se desenvolve e ela sai do seu período crítico. Então, outro desafio é saber quando que a cultura sai fora do período de competição, quando que ela já não mais tem interferência das plantas daninhas, mesmo que elas ocorram na área. Então, aí nós vamos novamente para o trabalho científico e verificar. Veja, nesse trabalho, a gente vê claramente que a partir do V7, 53 dias após a emergência do milho, a produtividade, ela se estabiliza, mesmo com a presença da planta daninha. então você vai falar, bom, então a partir do V7, eu não preciso mais controlar a planta daninha porque ela não vai mais interferir na produtividade. Sim, do ponto de vista de produtividade, sim, mas se nós deixarmos a planta daninha infestando a área após o fechamento da cultura, o que vai acontecer? Essa planta daninha vai produzir sementes. E a forma da planta daninha sobreviver é produção de sementes. Se a planta daninha existe na sua área é porque em algum momento você deixou ela produzir sementes. E o milho é uma cultura colocada dentro de um contexto. Ele não é uma cultura única que você planta milho, depois milho, depois milho. Não, depois do milho vem a cultura de cobertura, vem o pousil, vem a soja ou vem o algodão. Então você não pode deixar nesse período aqui, onde a cultura já fechou, não sofre mais interferência direta da planta daninha, eu não posso deixar a planta daninha produzir sementes. E esse é o grande erro no sistema de produção hoje. O milho sendo uma cultura onde o manejo de plantas daninhas não é dado muita atenção, o que acontece? Você deixa a planta daninha inserir no sistema semente e depois as coisas vão piorar por você manejar a planta daninha na soja, que talvez seja a cultura principal, pelo menos até hoje. eu fiz a mesma relação de um outro trabalho técnico em termos de graus dias. Aqui em termos de graus dias, se eu parar de controlar a planta daninha aos 59 dias após a emergência do milho, nós vamos ter 10% de perda. Então veja bem, será que eu consigo 59 dias de controle apenas com pós-emergente? Tenho certeza que não. Então, novamente, esse aspecto ressalta a importância de você ter um herbicida de longo residual. Você não pode deixar a planta daninha exercer a sua principal forma de sobrevivência na área, que é a formação do banco de sementes. Vejam aqui, meus amigos produtores, o caso de uma dinâmica do banco de sementes. Isso é um pouco teórico, mas eu só coloquei aqui para ilustrar o quanto é importante você evitar que a planta daninha produza semente. Eu só coloquei aqui embaixo os números impressionantes de produção de sementes. Veja, uma buva resistente produz 878 mil sementes. É muita semente, é muita possibilidade para que depois ela se torne um problema na sua sequência no sistema de produção. Por isso que é importante você entregar a área após o cultivo do milho no limpo. Eliminar as plantas daninhas após a colheita do milho. Mesmo que essa planta daninha, nessa situação, ela não interfira na produtividade, é extremamente complicado. Olha, essa planta daninha, nessa foto, onde foi aplicado atrazina, seis litros de atrazina por hectare. Está entregando a área infestada de plantas daninhas. E aí, o que vai acontecer? Isso daí. Nenhum produtor gosta de uma situação como essa. O que você vai fazer aí? Você está no período seco, está entrando numa situação onde o manejo de plantas daninhas é bem complicado, principalmente na região do Cerrado, do Brasil, mais ao norte, onde você não tem absolutamente muita precipitação e possibilidade de fazer um manejo autonal. E muitas vezes não tem possibilidade também de fazer uma rotação, uma cultura de cobertura. Então, por isso que é muito importante que a cultura do milho entregue a área no limpo. Isso é o adequado. você colher o milho e você ter aí o período invernal, o período de pousil, sem a presença da planta daninha. Você que é produtor de soja e faz a sucessão milho-soja, veja que essa é uma situação extremamente complicada. O que fazer para controlar essa buva? Você vai gastar muito dinheiro. Você, com certeza, nessa situação, não vai conseguir fazer aquilo que o professor Fava comentou, produzir mais por menos. Você só pode produzir aí mais gastando mais. Nós temos que produzir mais com menos interferência das plantas daninhas. Muito bem. Outro ponto interessante da gente ressaltar é que esta situação do milho tem proporcionado a seleção de muitas plantas daninhas resistentes. Essa tabela aí é grande e tal, vamos detalhá-la, mas cada linha dessa daí é uma espécie de plantas daninhas que foi reportada como um caso inédito de resistência no Brasil. Então, essa é uma situação bastante complicada. E a atrazina, hoje, que é o principal produto utilizado com esse objetivo de dar um controle na pós-emergência inicial e na pré-emergência, meus amigos, é um herbicida onde a seleção de plantas daninhas resistentes é um problema muito grande no sistema de produção. Eu fiz essa tabela ontem, mas ela está totalmente atualizada. Nós temos no mundo 241 casos de plantas daninhas resistentes a atrazina. Estados Unidos, com certeza, é o campeão. O Brasil tem quatro casos de resistência já relatados. Dois são na cultura do milho. E as plantas daninhas que mais têm casos de resistência é no caso do caruru, que é no pódio, mas principalmente para a gente aqui o caruru. Principalmente o amarantus palmeri e o amarantus híbridos. Onde é que está aqui? Bom, isso, o amarantus híbridos. Nós já temos 16 casos de resistência à atrazina no mundo. Olha, aqui são os quatro casos, apenas para quem nunca consultou o site, que está aqui embaixo, os quatro casos de resistência de plantas daninhas à atrazina relatados aqui no Brasil. Polígono, quenopódio, senécio, não, desculpe, aqui, volta. Aqui, agora, por outro lado, é o próximo slide, eu me enganei. Por outro lado, a terbutilazina, que é o produto aqui que depois a Sipcan Nitino vai mostrar para vocês, a terbutilazina no mundo só tem quatro casos de resistência contra 241 das atrazinas. E são plantas daninhas, excetuando o Amarantus retroflexus, que não tem importância para a gente aqui no Brasil. Só o Amarantus retroflexus. E aqui são os quatro casos de resistência da atrazina relatados aqui no Brasil. Então, nós temos o Picão Preto, que é o primeiro, desculpa, o Picão Preto, que é o primeiro, o Amarantus retroflexus e o Viridis, que são duas espécies. Inclusive, elas foram selecionadas na cultura do algodão com outros inibidores que, evidentemente, têm resistência cruzada com a atrazina e o Bidenspilosa. Bom, na hora que eu fui preparar essa apresentação para vocês, o que eu fiz? Eu fui na literatura e falei, vamos ver quantos trabalhos nós temos no Brasil e no mundo com terbutilazina. E veja que interessante. Esse é um dado tirado da Web of Science e cada quadrado é proporcional ao número de trabalhos de pesquisa em revistas editoradas, em revistas científicas por pesquisadores. A Espanha e a Itália são os dois países que mais, digamos, publicam dentro da terbutilazina. Mas o Brasil só tem apenas 14 trabalhos publicados e editorados. Isso quer dizer que a Cipican Nitino está trazendo para você, produtor, uma inovação. Embora a terbutilazina tenha o mesmo mecanismo da atrazina, mas ela é, com certeza, uma inovação. E aí eu fui procurar no Web of Science os trabalhos na área agronômica. anterior, tem todos os trabalhos, inclusive na área ambiental. E na área agronômica também, a gente vê que a Itália, a Alemanha, Nova Zelândia, Espanha, são, e aqui o Brasil figura. Então nós só temos hoje no Brasil três trabalhos científicos publicados. Então, meus amigos, realmente a terbutilazina é uma inovação. eu peguei todas essas informações que eu pude captar nessa revisão de literatura dentro do Web of Science e trouxe, para a gente caminhar para a nossa finalização aqui, trouxe os benefícios agronômicos que a terbutilazina pode trazer para você, produtor de milho. Primeiro, amplo espectro. vocês vão ver pelos dados apresentados da CIPCAM aqui no Brasil e também do colega que vai apresentar da Fundação ABC, que ela tem um amplo espectro, maior, inclusive, do que a trazina. Um ótimo residual proporcionando o fechamento da sua cultura no limpo, evitando aquilo que nós falamos para você, que é evitar que a planta daninha após o período crítico de competição, ela se estabelecer produz a semente e perenice. É seletivo, nós vamos ver que é uma excelente seletividade, evita a famosa mato-competição inicial que eu falei para vocês, aquele atraso que você vai ter na aplicação do prós emergente. Flexibiliza a aplicação do glifosato, baixa a retenção pela palhada, é uma formulação avançada de fácil masnuseio, uma excelente opção para os produtores de soja, não, mas no caso de milho não transgênico, tem um errinho aí, a ausência de carry-over, boa eficácia mesmo sob veranico, e a gente sabe que o milho pode ter uma situação de veranico no plantio, e poucos casos de resistência. Então, meus amigos, o que a gente quer, o que a gente procura é semeadura no limpo, condução da cultura no limpo, fechamento no limpo e colheita no limpo. Para finalizar, dentro do nosso tempo aí, eu queria dar esse lembrete, o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Procure trabalhar de forma preventiva, pré-emergente, evitando que as plantas daninhas roubem a sua produtividade. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui nesse grande evento. Desejo a todos muita boa sorte, apesar dos problemas climáticos que nós estamos tendo com o milho esse ano e Deus fiquem com vocês. Um grande abraço. Estou de volta aqui e aproveito para convidar vocês para participar com a gente novamente. Continuem mandando as mensagens através do número que aparece aqui na tela para você e você pode mandar a sua foto, fala o seu nome, de qual cidade você está acompanhando a gente aqui nesta manhã. Tem o Instagram também da Cip Canitino, já tem muita gente acompanhando ali, mandando mensagem, marcando a Cip Canitino. Aproveite para conhecer o nosso Instagram também, tem muita informação bacana e bem atualizada ali para você. Bom, quero agradecer aqui ao professor Marcos Fava Neves, que participou nesta manhã com a gente hoje, também ao professor Pedro Cristofoletti, informações com certeza muito úteis para todos que atuam aí no agronegócio. Vamos agora chamar para partilhar o nosso estúdio dois mestres que também são colaboradores da Cip Canitino Brasil, Eric Ono, desenvolvimento de produto e José de Freitas, desenvolvimento de mercado. Venham para cá rapazes. Olá, bom dia a todos. Espero que todos sejam bem e com muita saúde. Meu nome é Eric Ono, desenvolvimento de produtos da Cip Canitino e estou aqui junto com meu colega de trabalho. Pessoal, bom dia. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, nesse momento histórico que a Cip Canitino traz esse grande lançamento com o Clique é o Brasil. meu nome é Freitas, eu atuo como desenvolvimento de mercado, fico atendendo a região sul do Brasil. Opa, é isso aí Freitas, obrigado por puxar o assunto. O Clique é uma ferramenta que nós estamos lançando agora, ele é um produto revolucionário, quando a gente fala de revolução, a gente está abrindo uma nova era no manejo de plantas daninhas do sistema do milho, da soja, do algodão. O Luiz fez uma brilhante apresentação aqui falando sobre elevar a cultura no limpo, não somente fazer aquele manejo pensando no da minha cultura do milho agora, mas o impacto do manejo bem feito no milho hoje, ela traz um impacto positivo lá nas culturas subsequentes. Então, o Clique está abrindo essa nova era de produtos. Bom, a ideia minha aqui, do Freitas, é a gente fazer uma explicação muito breve de todo esse desenvolvimento, o conceito, a caracterização do produto, os resultados de pesquisa, as pessoas envolvidas nesse trabalho, nesse projeto grandioso. Então, eu vou começar agora pedindo ajuda aqui do Freitas para fazer o conceito do produto. Perfeito, Eric. Então, pessoal, que mensagem que a gente traz aqui nesse início dessa nossa apresentação? O que a gente quer trazer com essa base de comunicação que foi construída com o Clique representada nessa imagem aqui? Então, o Clique, a gente quis construir todo esse conceito de forma artística, de forma lúdica representado nessa imagem desse misto desse drone com uma espacionave inteligente que tem uma autonomia que monitora a lavoura. Então, essa foi toda a base de comunicação do Clique que a gente construiu, mas que remete o que, pessoal? Tudo isso remetendo à inovação, que é essa grande proposta de valor que a gente traz com essa inovação com o Clique. Então, tudo foi construído para remeter a essa inovação, a essa nova era que o Clique abre no cenário de herbicílias no Brasil. Por que, pessoal? A gente traz com o Clique uma molécula inovadora de ampla performance, de amplo espectro de controle, seja aí tanto em folhas largas como em folhas estreitas, tanto na pré quanto pós-emergência, então essa ampla janela de controle, flexibilidade de uso e, sobretudo, pessoal, com longo efeito residual, que abre realmente um novo conceito de residual ao mercado. Com isso, a gente construiu o nosso slogan, pessoal, que está aí na tela, que é Enxergue o potencial da sua lavoura através de uma nova era para culturas, herbicílias para a cultura do milho. Tá bom? Então, esse é todo o raciocínio de construção da base de comunicação com o Clique. Beleza, pessoal? Eric, volto contigo. Opa! Maravilha, Freitas. Muito obrigado pela ajuda na descrição do conceito. E aí, pessoal, eu gostaria aqui de começar falando sobre o histórico do produto, como é que aconteceu o surgimento do Clique. Então, a história começa lá na Europa, lá no início da década de 2000. O Clique foi a solução para um problema ambiental que lá na comunidade europeia estava passando. A trazina estava sendo banida por problemas ambientais. O Clique foi a resposta para esse problema. então é um produto que de tão fantástico que ele era na questão de solucionar esse problema ambiental, também observaram os benefícios dele em relação à residual, eficiência melhor do que a trazina. Então, esse produto, ele veio para resolver um problema, mas no final ele acabou sendo abraçado por todos esses países da comunidade europeia e hoje ele está presente em mais de 45 países, incluo a Austrália, Estados Unidos, nossos irmãos aqui, os argentinos, também estão utilizando esse produto, já faz bastante tempo, e hoje é o dia da CIP Canitino trazer o Clique, a Terbutilazina para vocês aqui, para a nossa agricultura brasileira. Esse é um produto que está sendo desenvolvido já faz mais de oito anos aqui. E o Luiz ainda puxou uma ressalva, já na Fundação ABC já trabalhou com Terbutilazina lá em 2005. Então, é um produto que a gente trouxe aqui de volta para esse desenvolvimento. Agradecimentos especiais para a equipe da Oxon Brasil, que fez o trabalho fantástico de desenvolvimento e registro, agradecimentos também para o pessoal da CIP Can Argentina por compartilhar conhecimentos conosco. E aqui, gente, é um marco, é a primeira empresa a fazer o registro da Terbutilazina aqui no Brasil. O Clique é um produto que nós estamos trazendo para vocês, vocês são as primeiras pessoas que estão tendo acesso a esse produto. E não somente isso, porque essa molécula é bastante importante para o nosso grupo, o Terbutilazina, o Terbutilazina, lá na Itália, é a sintetizadora dessa molécula e um dos maiores distribuidores globais. Nós temos suprimento desse produto para atender o mercado brasileiro. E agora, em 2021, estamos fazendo o lançamento desse produto. Então, realmente, estamos aqui abrindo informações bastante recentes aqui para vocês. E quando a gente pensa no desenvolvimento de um herbicida para o mercado brasileiro, um herbicida aqui no Brasil, os fins justificam os meios. A gente pensa, primeiro de tudo, é controlar a planta daninha difícil. Planta daninha que dá problema. Pessoal, eu não conheço produtor que não tenha problema com essas espécies que estão aqui na tela. Trapoiraba, buva, caruru, picão preto, pé de galinha, todo mundo tem um problema com essas espécies, se não mais do que uma, às vezes, até todas as espécies. A Terbutilazina, nesses anos de desenvolvimento, identificamos que ela tem um enorme potencial para controlar esses problemas. E aqui, a gente tem um trabalho conduzido pelo Dr. Nicolai, lá da Agrocom, o professor Cristofo Folletti, lá na Exalc, eles fizeram aqui um trabalho, essa tabela mostra, resumidamente explicando, ele é a eficiência de controle, de acordo com a dose do produto. Então, a barrinha, quanto maior o tamanho da barrinha, mais difícil é o controle, mais complicado é. A barrinha vermelha, ela representa o clique, a barrinha azul representa a atrazina. Gente, então, aqui, a gente falando, para você fazer a redução do crescimento em 95% dessas espécies, por exemplo, a trapoeiraba, olha lá a quantidade de Terbutilazina que você precisa colocar no solo, olha lá a enorme quantidade de atrazina que você precisa para fazer o mesmo trabalho da Terbutilazina. Olha como é reduzida a dose da Terbutilazina, ela é muito mais eficiente do que a atrazina. Então, não somente nesse exemplo da trepoeiraba, você vê para picão preto, para caruru, para buva, o produto é extremamente eficiente no controle dessas espécies. E aqui, a gente entrando aqui na recomendação de uso do nosso produto, hoje, ele encontra-se registrado para a cultura do milho, as espécies que ela controla, é um imbricida de amplo espectro, então, ela controla a folha larga, ela controla a folha estreita também. A nossa dose, ele é de 1 a 3 litros por hectare, e o Freitas vai ajudar a gente aqui lá na frente para fazer o posicionamento do produto. Mas vamos lá, vamos voltar na história, quem trabalha com milho sabe qual é a dose de atrazina que se aplica para o manejo dessas espécies. A gente sabe de exemplos de pessoal que usa de 3, usa até 6 litros por hectare de atrazina. A gente está falando de um produto que você vai aplicar de 2 litros aproximadamente, é uma redução enorme de quantidade de produto que você tem que fazer, tem que utilizar. E também, também corroborando com o que o Luiz falou, ele é um produto que é extremamente flexível à sua aplicação. Você pode aplicar na pré-semeadura lá do milho, pode aplicar na pós-emergência do milho, na pré-emergência das plantas daninhas e também tem a ação de pós em cima das plantas daninhas. Então, é um produto que tem uma janela de aplicação muito grande, ela traz muita tranquilidade, uma facilidade enorme para o produtor quando ele tiver que fazer essa aplicação da herbicida. E aqui, então, fazendo uma descrição já um pouco mais específica do produto, o CLIC é o produto à base de terbutilazina. Então, é um grande iniciativo novo aqui no Brasil, primeira vez que está sendo lançado aqui no mercado, é do grupo químico das triazinas. Então, que triazina que existe aqui no mercado? Pessoal, vocês conhecem, quem trabalha com milho, quem trabalha com cana, sabe que tem a metrina, tem a atrazina, tem simazina, até a utilazina, também é uma molécula desse grupo. O mecanismo de ação dele é inibidor do fotossistema 2, ele interrompe o ciclo da fotossíntese. Lógico que existem várias outras moléculas também que atuam como inibidores do fotossistema 2, porém, as triazinas, mais especificamente a terbutilazina, tem um sítio de ação diferente. Então, assim, você não tem esse problema de resistência cruzada entre essas moléculas. Então, também, o produto é uma formulação de suspensão concentrada, ela é líquida, de fácil preparo, fácil diluição na cauda de pulverização, é um herbicida sistêmico, ele tem movimento no chilema, ela é absorvida pelas folhas, absorvida pelas raízes, então, assim, a planta daninha não tem como se defender, ela vai ser atingida pelo herbicida de alguma forma. E aí, o comportamento no solo, que aí eu queria falar com um pouquinho mais de atenção nesses próximos slides, é um herbicida com uma persistência mais longa no solo, ele tem uma atividade residual melhor, isso aqui que garante essa diferença de eficácia frente à trazina, é aqui que você começa a separar a caracterização de cada um. E tem esse, opa, perdão, só falando aqui do fotossistema 2, a gente já falou desse slide, ele interrompe a fotossíntese, então, deixa eu até voltar aqui, perdão. Então, uma planta que você tem o ciclo da fotossíntese interrompida, ela para de produzir açúcares, sem açúcares ela não tem energia, ela não faz celulose, e ela não continua seu desenvolvimento, então, em poucos dias, de 3 a 7 dias, ela tem esse sintoma inicial de clorose e até a morte dessa plântula. O resultado é bem rápido quando você faz o uso do clique. E aqui, falando agora das propriedades físico-químicas, a gente tem, como um comparativo é a trazina, acho que é justo, a molécula que é mais difundida aqui no mercado brasileiro, a solubilidade de ambos, ela é considerada baixa, então, assim, precisa de água para ela ser ativada, para ela ser absorvida pelas plantas, precisa de aplicá-la na época úmida, nada mais condizente que a nossa safra e a nossa safrinha, o milho safrinha nosso, que basicamente é a safra hoje, então, você tem a época da chuva, você entra com esses herbicidas. KOC, que indica a mobilidade desse produto no solo, ele é um produto também considerado moderadamente móvel, assim como a trazina, só que você vê o valor, ele é um pouquinho mais móvel que a trazina. Esse indicador KOC é um indicador de disponibilidade desse produto no solo, na matriz aquosa do solo, que é absorvido pelas raízes, é um produto que é um pouquinho mais disponível para as raízes das plantas daninhas. E aqui que começa a diferenciação, vida média, persistência no solo. Então, você vê, enquanto que uma trazina tem 60 dias de vida média no solo, a gente fala do clique, estamos falando de uma vez e meia a quase duas vezes mais de persistência no solo. É um produto que, essa característica aqui acho que é a chave, o segredo do sucesso do clique. É o produto que ele vai garantir a proteção, ele vai manter a sua cultura mais limpa por mais tempo. você vai precisar de menos reentradas com o trator, menos trabalho de reaplicação de herbicida, você não vai ter que fazer. É um produto que você aplica uma vez e você leva limpo até o final do safra. E em relação à lixiviação, voltamos lá no começo da apresentação, em questão lá que foi, a trazina tinha sido banida lá na Europa por problema de lixiviação, o clique, ele é menos, menos lixiviável do que a trazina. E aqui no próximo gráfico a gente tem uma explicação muito fácil de visualizar. No eixo aqui na horizontal a gente tem a profundidade do solo de 0 a 5 centímetros de profundidade, 5 a 10 centímetros de profundidade e assim por diante. E no eixo vertical a gente tem a quantidade de ativo disponível de acordo com os dias. As barrinhas coloridas são os dias após a aplicação. Então você percebe que o produto realmente ele fica nessa primeira camada, nesse 0 a 5 centímetros de profundidade. E você vê lá nas cores das barras, 35, 75, 110 dias, aquela barrinha verdinha, o produto está lá. Você aplicou, três meses depois ele está lá ainda disponível naquela faixa de profundidade. Ele não lixivia mesmo. E quer uma representação mais gráfica ainda? A gente faz a aplicação do clique versus uma trazina no campo. Tem uma condição de chuva, a gente, nossa safra, nossa safrinha, era uma época chuvosa. E está aqui o segredo do clique. É um produto que ele fica lá acumulado na superfície do solo, na camadinha lá inicial dos 5 centímetros do solo. Enquanto que a atrazina acaba lixiviando, ela acaba se diluindo, ela vai para as camadas mais profundas do solo. E qual que é a diferença, então, gente? Aonde que fica o banco de semente dessas plantas daninhas? Estamos falando do caruru, estamos falando da buva, do pé de galinha, do colonhão, a gente está falando dessas plantas daninhas de fisicontrole, trapoeiraba, semente pequena, ela causa problema, principalmente nessa primeira camada dos 0 a 5 centímetros de profundidade. O clique está exatamente lá. Então, assim, é por isso que o produto é extremamente eficiente para essas plantas daninhas complicadas. Ela fica lá e vai controlando essas plantas daninhas com maior persistência, com mais tempo, com mais residual. E agora, assim, o pessoal sempre pergunta, puxa vida, Eric, mas, ok, o produto é mais persistente no solo, mas eu gosto de plantar milho e depois eu planto soja, eu planto feijão, algodão, eu tenho risco de contaminação dessas culturas, tenho risco de carry over? Olha, pessoal, essa tabela que a gente está apresentando aqui é uma visão muito conservadora do produto clique. A gente ainda não tem todas as respostas, nós estamos evoluindo com mais pesquisa, a gente está tentando atualizar essa tabela aqui, mas aqui é uma informação preliminar que nós tivemos aqui na época do registro. Esse produto, se você pensa lá numa cultura do milho e que você aplica lá no V3, no V4, você leva muito mais do que 90 dias até a colheita. Então, você não vai ter problema de carry over para uma soja, para o algodão, para o feijão, você não tem problema nenhum. E a gente tem informação de outros países que esse intervalo é ainda mais curto, tá, gente? Então, por isso que a gente está validando para as condições brasileiras. Então, a gente vai atualizar vocês aqui no futuro. E acho que eu gostaria de falar também de quem que ajudou no desenvolvimento desse produto. Foram mais de 30 instituições que validaram essa tecnologia. Esse é um produto que foi, nesses oito anos, foi trabalhado por muitos pesquisadores, por muita gente envolvida, não somente a equipe da CIP Canitino, mas o pessoal da Oxon Brasil, o pessoal do grupo Elos, os pesquisadores, aqui eu vou puxar uma ressalva, o que é o grupo Elos Herbi? O grupo Elos Herbi é um grupo técnico para discussão de herbicidas, para discussão na área de herbologia. A CIP Canitino, que lidera esse grupo, e nós chamamos os pesquisadores principais aqui no cenário de ciências das plantas daninhas do Brasil, e eles se reuniram conosco aqui na safra anterior para a gente discutir protocolo, discutir sobre resultados do clique, discutir como é que vai ser trabalhado esse produto, caracterização dele. No mês passado, agora em maio, a gente fez uma reunião de sumarização, a gente reuniu todos esses pesquisadores que fizeram os trabalhos a campo, nós fizemos uma sumarização dos resultados e chegamos a uma conclusão comum, que é esses trabalhos que estamos apresentando agora para vocês aqui. Todo esse posicionamento foi construído por eles. Eu gostaria realmente de agradecer toda essa equipe de pesquisadores, os participantes do Elos Herbi, mas também outros pesquisadores que participaram nesse projeto, nesse sonho aqui de construção do clique, o pessoal da Oxon, muito obrigado, porque mesmo em uma situação tão delicada que nós estamos, de limitação de movimentação, questão da pandemia, eles fizeram esse trabalho a campo, fizeram os trabalhos a campo, nos convidaram para visitar, claro que seguindo todas as medidas de segurança, de restrição de mobilidade, tudo mais, eles receberam a gente, a gente teve chance de conversar com eles presencial ou então também online, e assim, estamos falando aqui de uma massa crítica de 75 pesquisadores envolvidos no trabalho, e aí eu queria realmente estender o obrigado para toda essa equipe. E agora, eu gostaria de chamar o José de Freitas, que ele vai me dar uma ajuda aqui para apresentar esses trabalhos, apresentar todos esses trabalhos que foram conduzidos com os pesquisadores. José, muito obrigado, viu? Éric, muito obrigado a você, nós que agradecemos, vamos dar sequência aqui, pessoal, então a gente vai evoluir um pouco mais na nossa apresentação aqui, a gente vai passar um pouco desses resultados, que vocês ajudaram nós construirmos todo esse embasamento para chegar, para culminar aqui hoje com o lançamento do Clique, muitos resultados ainda estão no campo, mas a gente vai passar aqui na sequência um pouco desses trabalhos realmente que ajudaram a construir todo o nosso posicionamento, tá bom, pessoal? Nesse slide, qual que é a grande mensagem aqui, se eu tivesse 30 segundos para conversar com vocês a respeito do Clique, qual que é o valor, qual que é a entrega do Clique, pessoal, que representa muito bem o Clique aplicado em V4, ali na pós-emergência, veja a excelência de entrega nas folhas largas, praticamente zerou folhas largas, um outro ponto interessante, além desse excelente controle de folhas largas, olha o efeito também em gramíneas, um excelente nível de supressão em gramíneas, muito melhor que a atual referência do mercado hoje, que é a Trasina, então isso aqui representa muito todo o potencial de entrega do Clique hoje que a gente está vendo no campo e a gente vai compartilhar um pouco mais aqui com vocês na sequência. E a gente traz mais resultados aqui, pessoal, e outras ervas, qual que é o comportamento do Clique, por exemplo, num caruru, que é um problema crescente, como já foi falado pelos colegas anteriores, o caruru se espalhando cada vez mais no mundo, amarantos híbridos resistentes aqui no Brasil, a glifosata, a LS, está ganhando muito espaço, vai se tornar rapidamente um grande problema, e veja que interessante esses resultados aqui, média de sete ensaios em pós-emergência, veja que o Clique aos 28 dias é um excelente nível de controle, mesmo que ali em doses bastante baixas, há uma alta eficácia de controle, então, mostrando todo o potencial nessa planta daninha que tende a ser um grande problema no Brasil, como já é em outras partes do mundo. A gente está falando de pós aqui, mas também tem um baita de um potencial na pré-emergência, pessoal, os colegas da Argentina já vivenciam isso lá, e realmente lá ele é um grande sucesso, especialmente no Caruru, porque em pré-emergência está conseguindo entregar um excelente nível de residual, e muitas vezes até tirando a pós-emergência na cultura do milho lá, obviamente que é associado mais um parceiro Graminicida aí, para ampliar o aspecto de controle, como já foi muito bem embasado nas apresentações anteriores. Aí na Trapoeiraba, qual que é o comportamento do Clique, pessoal? Trapoeiraba é um problema hoje? Pergunto para vocês, com certeza, uma outra planta da Ninha de difícil controle, está presente em vários cenários, especialmente, por exemplo, em áreas de irrigação, pivô, é uma constância. Olha a entrega do Clique, a gente destaca ali, há uma crescente de resposta de dose, nessa média aqui de nove ensaios, tem muita informação sendo produzida ainda no campo. Veja aqui, a dose de dois litros ali, um controle muito significativo, e olha a trazina, pessoal, que é a referência hoje, a três e a quatro litros. E se tivesse uns cinco, seis litros ali, responderia? Não, porque é um comportamento natural da molécula, ela controla até muito bem ali, você vai lá com 15, 20 dias, 23 dias, está controlado, só que depois há novos fluxos, há uma reinfestação, enquanto o Clique, a terbutilazina, mantém esse residual, mantendo, entregando uma lavoura mais limpa. Pessoal, qual o custo de dessecação dessa área de trapoeirava e pós-colheita do milho? O produtor vai ter que investir muito mais em herbicidas caros para estar controlando muito bem essa planta daninha. Então, esse é um dos grandes diferenciais do Clique, controlar sim, ali com curto prazo, mas entregar uma lavoura mais limpa até no final do ciclo, entregar um sistema mais limpo. Esse é o grande valor, essa nova era de residual que a gente traz com o Clique. Trago outros exemplos aqui, pessoal, um dado aqui da Fundação ABC, também até do colega, todo o time da Fundação ABC, como o Luiz também muito bem apresentou, qual que é a eficácia dele em amargoso, aqui interessante também na pós-emergência, com vários parceiros aí do mercado, amplamente usados, então também mostra a auto-eficácia, mas também a flexibilidade contra parceiro, tanto com glifosate, com glufosinate, com tembotrione, com mesotrione, com nico-sufuron, então uma altíssima eficácia aí no amargoso e essa flexibilidade quanto à escolha do parceiro, tá bom, pessoal? Então, segurança e eficácia quanto a parceiros também, mas uma grande vantagem, um benefício do Clique, de flexibilidade. Ah, e Buva, outro grande problema, como foi bem comentado aqui também pelo Eric e os demais colegas, Buva, um grande problema, a gente traz esse resultado aqui também construído pelos colegas da Argentina, mas a gente está validando aqui, estamos produzindo resultado aqui no Brasil também, olha que interessante, clique a 1,5, a 2,5, olha o nível de residual lá em manejo outonal, aplicado em condições de outono e inverno, com a temperatura um pouco mais baixa, chovendo um pouco menos, e residuais acima de 100 dias na Buva, então um grande potencial que a gente tem essa molécula no sistema também, a gente vai ter registro para manejo outonal também no futuro, assim como para outras culturas, então esse resultado é muito claro, a gente tem uma expectativa muito grande, por exemplo, no milho safrinha, será que eu vou entregar um milho mais safrinha de limpo de Buva também? A gente tem essa expectativa e esses trabalhos estão no campo agora, tá bom pessoal? Então uma outra planta da linha extremamente difícil de controlar aí. Mais um resultado de caruru pessoal, olha que isso aí é residual na prática, olha que informação muito interessante também, veja aqui, clique aí na dose de quase 2 litros, mesmo lá com 40, 40, 50, quase 60 dias pessoal, mantendo o residual, e qual que é o residual prático de atrazina hoje pessoal? 14, 15, 20 dias, começou a chover e a atrazina desce no perfil, ela lixivia, ela diminui a concentração nas primeiras camadas do solo. E por que o clique e a termotilazina é tão eficiente? O Eric mostrou lá, pessoal, lembra daquela figura? O ingrediente ativo fica ali em alta concentração nos primeiros centímetros do solo, por isso que eu tenho uma alta eficácia nessas espécies de semente pequena como o caruru e um residual duas, três vezes maior do que a atrazina. Tá bom pessoal? Fantástico esse resultado. E se eu aplicar o clique em uma área que estiver muito palhada, no sul é muito comum plantar um milho pós cobertura de inverno, ou mesmo pós um trigo, será que vai funcionar? Também, a gente também traz esse dado dos colegas da Argentina, olha aí o trigo, uma área plantada sem cobertura, é uma área com seis toneladas de palhada, mesmo assim altíssima eficácia ali sobre o caruru aí próximo aos 30 dias de aplicação. Então, mostrando toda a flexibilidade, todo o potencial de uso. Aí uma pergunta que vem, qual que é o efeito do clique também num cenário de milho safrinha e pensando que eu tenho muita soja tiguera, que é um dos grandes alvos hoje também pensando no milho safrinha. Tá aí a resposta, pessoal, a gente tem outros, vários outros resultados, mas esse trabalho ficou muito didático, muito visual que a gente fez na estação da Cipquenitindo, mostrando o clique a dois litros versus uma trazina a três litros, mais adição de óleo ali que é essencial na pós-emergência. Então, o que chama muita atenção? Os dois tratamentos controlaram muito bem a soja, esse efeito de pós, de contato ali como um dessecante muito interessante, né? Então, o clique também foi muito bem, mas além disso, pessoal, olha o nível de controle de gramíneas, uma supressão muito melhor de gramíneas em relação à atrazina. Tá bom? Dando sequência aqui, pessoal, né? Então, tudo isso que a gente construiu, a gente está trazendo um pouco aqui de novo, tem muita coisa no campo ainda, mas a gente fez também, a gente validou isso no campo, comercialmente, com vocês, com todos vocês que estão assistindo, nos assistindo aqui hoje, os nossos parceiros, né? Então, a gente validou tecnicamente, né? Com todo o time de pesquisa, academia, com consultoria, e levamos até vocês lá na ponta, produtores, consultores, né? Então, a gente fez uma força-tarefa e colocamos no campo quase 6 mil litros de clique, pessoal, para validar, validar ativo, validar qualidade de formulação, né? E mostrar no campo, que é no campo que as coisas acontecem. E a gente fez quase 3 mil hectares tratados de clique nessa safrinha, né? Então, mais de 100 áreas demoplots. De novo, aqui a nossa gratidão, nosso parabéns a todos nós, a todos vocês, esse time que ajudou a construir esses resultados, tá bom? E também a gente, mesmo com as limitações, né, pessoal, a gente tentou visitar o máximo possível, a gente traz algumas imagens aqui, muitos de vocês aqui presentes, aqui hoje, vão se reconhecer nessas imagens, Vários tours, desde o milho safra, milho safrinha agora, mais recente, em diversas regiões do Brasil, desde o sul do Brasil, né, do Paraná, passando pelo sudeste, aqui em São Paulo, Minas, se estendendo até a Bahia, até o Mato Grosso, né? Então, mais uma vez, a nossa gratidão, nosso parabéns a todos nós, construindo esse excelente trabalho de embasamento, de novo, que culmina com o lançamento do clique aqui, tá? E, pessoal, dando sequência aqui, também a gente fez uma série de capacitações, de capacitação, treinamento, com, com, todo agora em maio, abril e maio, a gente fez treinamentos aí com diversos clientes e parceiros, né, foi um total aí, de inúmeras lives, né, então, a gente fez todo um trabalho muito intenso para levar a informação, né, de qualidade até vocês, compartilhar isso com vocês, de novo, construir todo esse embasamento e foram mais de 1.500 pessoas e clientes aí que a gente levou essa informação, esse bate-papo em relação ao clique, tá bom? Quase finalizando aqui, pessoal, eu trago o nosso posicionamento hoje, né, em dois cenários aqui, o cenário de pré-emergência que está aqui na tela, que é um cenário novo hoje, né, que praticamente não é usado no Brasil, com raras exceções, né, mas que tem um grande potencial, seja no milho safra, seja no milho safrinha, porque hoje a gente tem uma molécula que permite isso, né, permite eu aplicar cedo e ela vai dar residual, vai ter eficácia e vai dar residual. Então, posicionamento de 2 a 3 litros, ah, mas por que 2 a 3 litros? Se for 2 litros, um solo mais leve, mais arenoso, né, a dose maior para um solo mais pesado, mais argiloso, com teor maior de matéria orgânica, tá bom, pessoal? E colocar um bom parceiro graminicida ali, que é essencial, tá ok? Esse é o nosso posicionamento em pré-emergência e na pós-emergência, que hoje, que é o grande modelo adotado no Brasil, né, como já foi bastante falado também, aí de V2, V4, né, nossa dose padrão, 2 litros, por que 2 litros, pessoal? Por que não é 1,5? A gente viu que tem batas resultados ali com doses menores, mas por que 2 litros? Além de controle, ah, com 14, 20, 25 dias, 30 dias, mas a gente está levando residualidade, a gente quer entregar uma lavoura mais limpa, por isso que a gente está posicionando essa dose de 2 litros. também colocar um bom parceiro ali, graminicida, né, como está listado ali, como já foi falado, e não esquecer de colocar o óleo mineral a 0,5%, que é essencial na posse. E para finalizar, né, pessoal, mais uns minutinhos aqui rapidinho, se eu pudesse resumir tudo isso, pessoal, que a gente está falando aqui hoje, né, e uma lâmina está aqui, que é o conceito do CLIC, né, uma solução inovadora, uma molécula inédita que a CIP Canitino abre história no Brasil, trazendo com o primeiro registro, com excelente controle aí de folhas largas, das plantas daninhas, mas uma boa supressão de gramíneas, né, e que é muito fácil operacionalmente, com excelente qualidade de formulação, razões para acreditar, né, toda essa massa de dados que foi construída, de novo, com o apoio de vocês, né, a gente está fechando quase 90 trabalhos agora, com os últimos trabalhos que estão no campo, então, com uma base extremamente robusta aí, para realmente validar isso, e os benefícios que a gente já vem comentando, já vem falando aí, que também estão listados aí na tela, tá, esse seria o resumo, o conceito do CLIC, tá bom, pessoal? E para finalizar aqui, eu trago mais algumas fotos só, também, de novo, para celebrar, para mostrar o CLIC no Brasil afora, como essa foto, lá em pré-emergência, agora, na Bahia, CLIC a 3 litros, mais um graminicida, com 24 dias após a aplicação, olha o nível de controle, pessoal, será que vai precisar de POS aí? Se precisar, uma POS muito tranquila, né, como outros exemplos aqui também, ó, lá no Rio Grande do Sul, né, uma excelente entrega do CLIC lá, versus uma testemunha, né, com o colega Rizardi, né, vários exemplos aqui no Paraná também, na Safrinha, olha o nível de entrega, CLIC com 30 dias, com 65 dias, tá limpa a lavoura, né, então a gente traz de novo, para celebrar aqui, resultados de vários colegas, não dá tempo de colocar todo mundo, né, mas só alguns exemplos, também dos irmãos Alfredo e Leandro, lá de Palotina, olha o nível de entrega, numa trapoeraba, muito superior, olha a dose de atrazina, pessoal, 6 litros, adianta a subdose? Não adianta, né, então é isso aí, isso é o CLIC, né, também em Minas Gerais, né, com a Juliagro, né, em dois locais, seja em Uberaba, né, ou seja em patrocínio, também, excelente nível de entrega, olha o nível de infestação dessa área, e o CLIC aí, com quase 30 dias, limpa a área, um excelente potencial de controle, e também, pessoal, um outro grande problema, né, esse resultado de vassourinha de botão, não teria como não deixar de mostrar, né, olha ali glifosato, sozinho na vassourinha de botão, e o CLIC ali, sobrou, sobrou, mas sobrou muito menos, né, então, uma outra planta da linha aí, que é um grande problema nos cerrados, hoje só se fala de vassourinha de botão, pé de galinha, e assim por diante, tá, para finalizar aqui, mais um resultado também, do Mato Grosso do Sul, produzido pela MES Tegração, o colega Ricardo Barros, também um excelente nível de controle lá, enfim, pessoal, N, N, N resultados, né, desse quase 90 trabalhos, que a gente está conduzindo no campo, né, para dar toda essa base, toda essa robustez, para, dessa entrega do CLIC, então o CLIC é isso, né, maior janela de aplicação, melhor controle de plantas da linha, difícil controle, resistente, maior residual, maior segurança ambiental, né, e redução do banco sementes, né, eu tenho que entregar uma lavoura, um sistema mais limpo. Finalizo aqui, pessoal, então, o nosso muito obrigado aqui, eu chamo o Eric, novamente aqui, no estúdio, né, para compartilhar, para a gente finalizar a nossa parte, né, então, Eric, por favor, e na sequência, pessoal, como, como, para finalizar essa parte, como uma celebração, a gente vai colocar um vídeo aqui, um mosaico, de novo, para compartilhar com vocês, todos vocês, que ajudaram a construir esse momento histórico, a gente vai participar, vai colocar nesse vídeo aqui, rapidinho, como uma forma de gratidão, então, nosso muito obrigado, eu já me despeço aqui. Pessoal, muito obrigado por tudo, muito obrigado por ser que presente, conosco, desejo bastante saúde, sucesso para todos, sucesso com clique, tá, o Freitas já falou, vai anunciar, vai rodar um vídeo aqui com vocês, continuem atentos aqui, pessoal, a gente vai ter o sorteio logo no final, tá, muito obrigado. conseguindo controlar essa semente, que germina pós-aplicação do pós-emergente, né, clique pode ser aplicado em pré-emergência total, até pós-emergência inicial, entregando a cultura livre de mato-competição até o final do seu ciclo. O clique é uma solução inovadora da Cipcanitina. É um herbicida pré e pós-emergente, com ação de controle sobre as plantas daninhas, de folhas largas e boa supressão de gramíneas. O que a gente observou? Nos tratamentos com o produto clique, nós observamos um ótimo resultado de controle, um excelente controle quando a gente compara com a trazina. Então a gente teve menos escapes, principalmente pé de galinha. Um dos principais problemas é a mato-competição, um fator limitante para a produtividade. O clique traz como maior vantagem o seu alto poder residual. O longo poder residual do clique permite que a colheita seja realizada em um ambiente mais limpo. O efeito pré-emergente, onde vem segurando bem o banco de sementes. A área depois, vocês podem observar aí, a questão da quantidade de ervas daninhas que na área da trazina, a pressão do banco de sementes vem emergindo, enquanto na área de clique está bem limpo. A gente pode observar, tanto na área do clique, que segurou mais, tanto o efeito em posse matou a planta, como também no efeito pré-emergente, a gente pode observar que ainda não teve nenhuma emergência de trapoeraba. com um excelente controle em plantas daninhas de folhas largas e supressão de gramíneas, possui um longo efeito residual em altas infestações de plantas daninhas resistentes e espécies de edifício conquistado. A gente conseguiu observar bastante nítido no trapoeraba, que a gente conseguiu entrar dentro da roça e o padrão fazenda estava tendo dificuldade para poder pegar o trapoeraba e o clique pegou com mais frequência. Foi mais rápida a reação dele na erva daninha. Além dele contribuir com o manejo de controle de pós-emergência, ele tem uma atividade pré-emergência bastante interessante. Prático para o manuseio e mais seguro ao ambiente. Aqui nessa área, estamos com mais de 15 dias que o clique foi aplicado, onde podemos notar a grande eficácia sobre plantas daninhas de difícil controle, como a burra, a trapoeraba e o picão preto. Por que podemos confiar que um produto vai resolver os problemas do produtor? Porque é um produto inovador, composto com um ativo inédito no Brasil e com performance comprovada em mais de 70 trabalhos de pesquisa. Clique. Efetividade, praticidade e rendimento operacional em uma formulação moderna e de fácil compatibilidade. É isso aí, mais um lançamento. Cip Canitino. O clique realmente veio trazer uma nova era para os herbicidas na cultura do milho. Sensacional, né, rapazes? Exatamente, pessoal. Então, a gente quis trazer esse vídeo aqui, esse mosaico, como uma forma de celebrar junto com vocês, de homenagear todos vocês, todo esse grande time, de novo, pesquisa, academia, distribuição, consultoria, produtores, que ajudou a construir esse momento histórico, né, que a gente está trazendo hoje aqui com o clique. Então, o nosso muito obrigado mais uma vez. Então, esse foi o objetivo de destacar com esse vídeo aqui. E fica a nossa gratidão a todos vocês. Muito obrigado. Eu me despeço aqui. Eric, mais uma vez, né, muito obrigado pela atenção. Tá, acho que também, eu queria fazer os cumprimentos para a equipe da Oxon Brasil Defensivos, especial o Thiago Souza, que foi um grande parceiro, que nos acompanhou em todos esses trabalhos, né, muito obrigado. Tá, e obrigado a vocês pela atenção, né. Agora, vamos à continuidade, né, à programação. É isso aí. Agora chegou a hora de sabermos quem serão os ganhadores ou as ganhadoras dos cinco drones. Agradeço a presença de vocês. Obrigada. Agora sim, eu vou explicar para vocês. Bom dia, pessoal. Bom dia. Como estão todos? Que bom, né? Excelente. Muito bom. Muito bom. Bom, como a Lucilene me apresentou, meu nome é Leandro Martins, só para vocês saberem quem que é o Leandro e quem que é o Marconi aqui. Trabalho na CIP Canitino, na área de marketing, e estou há cinco anos na empresa, sou engenheiro agrônomo, então, assim, com muita felicidade, até aqui, com emocionado, nessa apresentação, de estar lançando mais uma inovação. A gente deu uma olhada do número de participantes, tiveram mais de 400 inscritos. Sabemos, né, Marconi, que, às vezes, um link tem quatro, cinco pessoas assistindo, então, para nós, a gente, de coração, agradece isso daí. Leandro, falando em emoção, a emoção é muito maior para mim, porque eu só tenho quatro meses de companhia, chegando nesse momento grandioso de um lançamento de um produto estrela, que vai fazer toda a diferença nesse mercado de milho. Então, eu me chamo Marconi Dias, estou como diretor comercial, e estou muito feliz de estar podendo participar desse lançamento neste dia especial aí, Leandro. E até no sorteio, né, quando a gente estava lá, até para explicar, né, a gente estava olhando o chat, e aí, fazer se a pessoa identificava ou não, e o Sérgio colocava os nomes, o Sérgio é que está controlando lá, colocava o nome antes, porque está tendo um pequeno delay. Na verdade, com essas transmissões online, essa transmissão, provavelmente, quando a gente está usando a plataforma do YouTube, vai para a Califórnia, volta aqui, e tem esse delay. Por isso que, só para explicar um pouquinho. Então, como falamos, já estamos no final do nosso evento, muito rapidamente, a gente fazer um resumo aqui, e novamente, reforçar alguns pontos, né, então, como o Alexandre começou, nós somos da CIP Canitino, uma empresa aí de dois acionistas, dois, a gente chama de shareholders, né, uma italiana, e um japonês, e que a gente tem vários lançamentos que vocês estão vendo aí, né, ou seja, a gente tem vários lançamentos que está para vir, que a gente está utilizando, ou seja, isso daqui, esse ano, só para você ter ideia, nós temos aí um herbicida, que é o clique que a gente está lançando, a gente tem mais dois produtos, um inseticidas e fundicidas, e aí eu não quero repetir nos próximos anos. Então, esse é um projeto que até o Alexandre mostrou lá desde há quatro anos, a Nitino se juntou, a CIP Canitino, fortalecendo uma empresa, trazendo uma empresa de inovação com novos lançamentos e muitos produtos para nós, né, então, de novo, nós temos o DNA, vocês viram vários pesquisadores nos ajudando, que a gente está aí com esse suporte todo. É isso aí, Leandro, muito bom resumo, e agora eu queria trazer um pouquinho da ênfase que o Marcos Favaneves deixou para nós aqui. O Marcos começou a apresentação dele muito bem, pedindo quatro respirações, e as quatro respirações, pessoal, significa os quatro maiores mercados que o milho atua. Nós estamos falando dos mercados das pessoas, do consumo, nós estamos falando do mercado de animais, confinamento, suinocultura e avicultura, ele falou dos mercados também do etanol, da produção de energia, e o último, das exportações. E que a bola da vez agora é o milho, né, gente? A gente sabe disso, e é por isso que nós estamos aqui, para fortalecer e para aumentar esse ganho de produtividade que nós estamos propondo. E aí, entre os quatro segmentos que ele falou, ele mostrou no quadro dele, quatro grandes segmentos. Os segmentos da produção, da exportação, da importação e do consumo. Ou seja, nesses quatro gráficos, ou nesses quatro quadros, ele mostra que o Brasil está entre as três primeiras posições. Então, de novo, o Brasil é a bola da vez. Mas, olha só, gente, bola da vez com sustentabilidade. Isso foi muito bem enfatizado por ele. A sustentabilidade não pode estar fora desse negócio. Então, a sustentabilidade, Leandro, ele mostrou lá aquela grande imagem onde tem a produção de milho, tem a extração do milho com etanol, do etanol sai o DDG, do DDG alimenta os animais, e assim completa toda a cadeia, gerando energia, mais energia para a população, mais energia para o campo, mais energia para as pessoas que estão precisando na cidade. E aí ele fecha com três grandes preocupações ou três grandes recomendações. Eu não podia deixar de falar isso aqui. E eu vou ler para vocês. Primeiro, um comportamento financeiro muito acirrado, gente. Produtor, atento, ligue-se bem nesse comportamento financeiro. Segundo, a excelência na lavoura. De novo, gente, aqui nós entramos com muita fortaleza, com muita parceria, que é a entrada junto com o clique. Vamos produzir mais, vamos tirar todo esse potencial produtivo do campo para trazer, para levar para a lavoura e trazer para dentro com a produção de grãos. E, por último, o controle do negócio. Atenção, controle em tudo, não podemos perder nenhum ponto de importância nisso tudo. sabe, Leandro? Então, assim, foi muito bem pontuado pelo Marcos. Exatamente, exatamente. E aí, pegando o gancho da sustentabilidade, quando foi colocado aqui para vocês, o produto foi tropicalizado, ou seja, desde 2013, a empresa já estava pensando, ou seja, começou esse projeto, e aí eu que não quero deixar de mencionar um nome, o Tiago Souza, da Cipcom Office, que começou todo esse projeto e aí foi juntando com os técnicos, com o Eric, com o Freitas, que estavam aqui, pesquisando, em paralelo, os pesquisadores dando suporte, dando a validação também, porque a gente sabe, a gente não é dono da verdade, a gente precisa dessa cocriação, e isso foi muito importante, ou seja, tivemos aqui dois pesquisadores, o professor Cristofoletti e o Pencoski da Fundação ABC, ou seja, que nos ajudaram a estar fazendo o ajuste final e colocando a tecnologia para as condições do Brasil. Eu sempre brinco que a gente, toda a tecnologia, todos os, essas moléculas vêm do Hemisfério Norte, quando vêm para o Brasil, e o Brasil é o principal país, vamos dizer assim, é o único, o maior país produtor de alimentos dentro de uma zona tropical ou subtropical, e a gente tem que tropicalizar, não queira colocar, fazer plug and play, ou seja, o que fazem lá e fazem aqui, então a gente teve todo esse trabalho, toda essa coisa, ano a ano, de estar ajustando. E o trabalho não para por aí, gente. Então, assim, isso daqui é só um começo desse produto, nós estamos trabalhando em várias outras frentes, porque a gente sabe, manejo de ervas, isso já foi mais do que colocado. Quando se lançou a última tecnologia, grande tecnologia, a gente viu que a resistência, a falta de controle aparece, vai aparecer. Por isso, que nossos pesquisadores, ou seja, junto com a pesquisa pública e privada, a gente vai estar trabalhando junto com isso daí. É isso mesmo, Leandro. Leandro, e uma coisa que me chamou muito a atenção na apresentação do nosso time, que foi assim, essa jornada não começou ontem, sabe, gente? Essa jornada vem desde 2013. E nessa jornada participaram muitas pessoas importantes. E o que traz a sustentabilidade, o que traz a credibilidade de um produto é o que está por trás disso. O Pecox falou muito bem que pessoas são mais importantes do que os produtos, porque é elas que fazem acontecer. E é verdade. E nessa jornada nós tivemos 75 pesquisadores envolvidos no desenvolvimento. Mais de 70 trabalhos de pesquisa, gente. 75 pesquisadores, reforço, e 70 trabalhos de pesquisa. Nós tivemos mais de 30 instituições ligadas tempo integral neste produto. Ou seja, é muito robusto, é muita sustentação, é muita recomendação, é muita validação de um produto que está chegando agora para compor e para aumentar essa produtividade. E não o bastante, como pesquisadores. No campo, nós tivemos mais de 100 trabalhos ligados aos agricultores, ligados aos pesquisadores, ligados aos consultores de negócio. Nós tivemos mais de 300 técnicos e agrônomos, consultores envolvidos nesse processo, é uma sustentação, é uma base muito gigantesca para a gente chegar neste momento agora, e aí eu digo que é, por isso que é uma emoção muito grande, a gente chegar nesse momento agora e fazer esse lançamento desse produto estrela, que é o Clique. Realmente, assim, é uma coisa fenomenal. Eu fico extremamente motivado por estar entrando nessa empresa agora e fico extremamente confortável de recomendar. Prove, isso está provado e comprovado, não tenha medo de usar o produto, vá em frente e vamos fazer produtividade em conjunto. Com certeza, com certeza. Então, assim, de novo, não é o último produto, não é o primeiro, é uma série de produtos que está vindo para aí pelo mercado que nós estamos introduzindo, o Alexandre comentou, o ano passado nós tivemos o inseticida, o Takumi, esse ano, o grande lançamento Clique, e mais dois que vão ser novidades que a gente quer deixar aí, ou seja, contando com a presença de todos. Mas, Leandro, eu queria dizer uma coisa, foi um trabalho muito bem feito, pesquisadores, a equipe técnica do nosso time, e agora eu, como diretor comercial, eu sinto que a bola está com o meu time de campo. Então, meu time de campo agora vai chegar até vocês que estão aí no campo para poder ofertar, para poder recomendar e para poder posicionar esse fenômeno, que é o clique no momento correto para a gente tirar o máximo do potencial produtivo da nossa cultura chamada milho, que hoje é de grande importância para o nosso negócio. Leandro, estou muito feliz de poder participar desse momento. Exatamente, exatamente. Com certeza, todo o time de campo, vamos colocar assim, e a gente vai estar em paralelo também trabalhando. Legal. Então, Marcão, estamos chegando no final. Vamos lá. Ou seja, então, gostaria assim, de antemão, agradecer a todos os participantes que estiveram aqui. A gente sabe que nessa pandemia não é fácil ficar na frente de um monitor, na frente de um computador, olhando, ou seja, a gente tentou de uma maneira mais simples e, vamos colocar assim, smart ou resumida possível, estar passando esse lançamento. Com certeza, aí as vacinas estão vindo e a gente vai estar em algum momento, ou seja, o mais rápido possível aí com vocês de novo, dando aquele aperto de mão, aquele abraço. Mas o campo, a parte de olhar o campo, pode ter certeza que nossos técnicos com muita segurança estão indo visitando os produtores e visitando vocês para os treinamentos. Tá bom? Então, daqui, da minha parte, da minha pessoa, mais uma vez, muito obrigado e passar aqui para o Marconi falar o obrigado dele também e depois a gente chamar a Lucelemi, tá? Para dar o último. Tchau. Obrigado, Leandro. Gente, muito obrigado por tudo, muito obrigado por esse tempo vocês estarem junto com a gente e conto com vocês e contem com o nosso time de campo que está aí para poder ajudar vocês a colocar o produto no momento correto, na melhor recomendação possível. Tá? Um grande abraço e agora nós chamamos a... Lucelene. Lucelene. Tá bom? Tá aí na tela para vocês. Eu falei desde o começo do evento, queria aparecer a foto de todos que enviassem aqui, né? Eu quero agradecer aos nossos clientes, vocês que nos acompanharam, aos nossos colaboradores, que hoje também foram nossos telespectadores aqui. O nosso evento chegou ao fim e já começa a deixar saudades. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que dedicaram um pouco do dia de vocês para acompanhar esse lançamento da CIP Canitino hoje. Agradecer também a todos que integram essa empresa tão séria e que tem profissionais extremamente humanos e que fazem tanta diferença no que eles entregam, no resultado final. O nosso muito obrigado a todos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. As ervas daninhas silenciosamente vêm tirando o sono do produtor. As soluções atuais se mostram cada vez mais ultrapassadas. Por isso, a CIP Canitino desenvolveu a mais inovadora tecnologia no combate às plantas daninhas. Clique. Uma nova era para os herbicidas. Clique tem maior controle sobre as mais diversas espécies de plantas daninhas e alto controle na pré e pós-emergência. Além da sua poderosa ação, Clique ainda possui longo efeito residual impedindo o surgimento de novas plantas daninhas por muito mais tempo. Enxergue o potencial da sua lavoura através de uma nova era para os herbicidas. Clique. Mais uma inovação CIP Canitino.